Bom, dá um beijo na minha família, viu? Dá um beijo na minha família, meu Deus, eu quero te ter, poder te dar um abraço e receber o século final do trabalho de lá, tá bom? Meu Deus, eu quero agradecer a você, obrigado pelo carinho, o sucesso aí mais uma vez em tudo o que você está fazendo, sempre ajudando as pessoas muito, e eu quero te intervir, a gente agradeceu ao meu público, que mesmo se eles estarem colaborando com os ingressos na hora do show, e eles colaboraram, e a vida inteira, botaram para ficar, e para ficar com a família, então quero... Eu vou te dizer pra você, tá? Te vejo em breve. Tchau, Magal! Tchau, pra com Deus! Tchau! Beijos! Não tem que conversar, tem que conversar, tem que ver hoje em dia, não tem que conversar nada, se vocês demorarem, os leis vão ficar morrados, não vai passar lá, logo, de calor, de calor, de calor, de calor, de calor, de calor! Muito bem, gente, olha, a galera me conta de pôr, de medo...